O Ministério Público Federal em Goiás está investigando as causas do apagão que deixou cerca de 300 mil consumidores de 50 municípios sem energia na última terça-feira. Foi expedido um ofício à Companhia de Energia Elétrica de Goiás e à Agência Nacional de Energia Elétrica, solicitando informações que podem esclarecer os fatos. As instituições terão cinco dias para informar os fatos que motivaram a queda de energia elétrica nos municípios atingidos pelo apagão, as providências adotadas para regularizar o fornecimento de energia elétrica e evitar novos transtornos, a situação dos reservatórios das hidrelétricas instaladas no estado de Goiás frente à escassez de chuvas nos últimos meses e o valor do custo que pode ser repassado aos consumidores goianos na conta de energia elétrica por causa da necessidade de operação das quatro usinas termoelétricas existentes em Goiás. O apagão que atingiu Goiás também afetou outros dois estados e o Distrito Federal. Mais de seis milhões de pessoas foram afetadas em todo o país em quatro regiões. Apenas os estados do Nordeste não foram atingidos pelo corte no fornecimento de energia. Apenas os estados do Nordeste não foram afetadas em todo o país em todo o país.